Eu não consigo mais manter nada disso Com suas mentiras que parecem um vício Você se fez importante e me enganou Usando essa máscara constante Qual é o caminho? O que é verdade entre nós dois? O que é real? Entre as várias juras de amor Qual é? Qual é o caminho? O que é verdade entre nós dois? O que é real? Entre as várias juras de amor Agora tento me livrar dessas lembranças De cada momento único que tivemos E cada parte dessa soa Como uma grande mentira O que é real? O que é real? O que é real? Eu não te reconheço, eu não te reconheço, eu não te reconheço mais, eu não te reconheço.